Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo de Fortnite E gurizada, o vídeo de hoje é um pouco diferente, né? Eu separei aqui uma tire list de todos os veículos já lançados aí na história do Fortnite Então nesse vídeo eu vou classificar cada veículo baseado, claro, na minha opinião Eu trouxe algumas semanas atrás o ranking das skins de passe de batalha, na minha opinião E eu decidi então fazer a tire list aqui dos veículos, já que recentemente foi lançado a Ferrari Eu acho que seria legal fazer isso aqui junto com vocês Lembrando, claro, que isso aqui vai ser baseado na minha opinião Se você não concordar, tudo bem Mas enfim, olhem só, eu separei aqui seis categorias A categoria Delícia, que são os melhores veículos Supimpa, gosto de usar, dá para o gasto, que é aquele veículo ok Última opção e também a última classe, a última categoria, não sei por que lançou E aqui eu coloquei o Helicóptero, Tubarão, que também acho que considera um veículo Que dá para a gente utilizar para se movimentar Aqui tem os carros lançados e tudo mais A nave, o carrinho de compras, o carrinho de golfe, o quadro de jato Enfim, todos os veículos que eu encontrei, acho que não esqueci de nenhum Eu também coloquei todas as jetpacks E a vaquinha Bom, a vaquinha, eu pensei em não colocar, porque não é bem um veículo Mas eu coloquei porque é a vaquinha, então acho que ela merece estar aqui Enfim, rapaziada, bora então começar pelo helicóptero Bom, na minha opinião, o helicóptero é um veículo muito bom Eu vou colocar no supimpa, porque tipo, você voa com o helicóptero Então o veículo que voa já é muito bom por si só E ele não consome combustível na época que foi lançado ali Dá para você levar seu squad e tudo mais Então supimpa Eu só não coloco em delícia porque não tem nenhuma arma no helicóptero E também porque não é um veículo extremamente divertido Aí uma coisa, eu vou considerar aqui tipo, 80% de utilidade e só 20% de diversão Vou considerar mais utilidade do veículo, tá? Então para colocar aqui nessa categoria O helicóptero para mim era muito útil Não era talvez tão divertido, mas acho que fica entre delícia e supimpa Eu vou colocar aqui então no supimpa, acho que ele merece estar aqui Bom, o tubarão O tubarão já é um pouco mais complicado Não era um veículo muito bom Foi lançado na terceira temporada, né? Você tinha que utilizar a vara de pesca para pegar o tubarão Então você ficava muito exposto também Até que era divertido, mas eu não sei Vou colocar aqui em última opção, né? Porque literalmente, última opção Você só pegava o tubarão quando não tinha mais nada E precisava ainda da vara de pesca Então não era um veículo, vou dizer assim Que você utilizava a qualquer momento que você podia Então acho que ele merece estar aqui também quase em último, né? Bom, o carro normal Que é esse carro, né? Estilo táxi, né? Estilo mais moderno, vou dizer assim Eu vou colocar em gosto de usar Não chega a ser supimpa Não chega a ser um veículo ó É um carro bom, né? Tipo, eu encontro na partida Eu uso direto, então gosto de usar A mesma coisa para o e-plash Eu não acho ele acima desse carro aqui Para ser sincero Porque o e-plash para mim Ele é um pouco pior que esse aqui, né? Onde tem grama E tipo, boa parte do mapa tem vegetação Tem grama Ele é um pouco mais rápido Mas ele consome mais combustível Então acho que fica no mesmo nível que esse Pelo menos na minha opinião Já a caminhonete Eu acho melhor É, vou ser sincero Eu gosto muito de utilizar a caminhonete Porque a maior parte do mapa É terra, né? É vegetação E a caminhonete é muito melhor Muito mais rápida que esses veículos Nesse tipo de área do mapa Então eu acho ela muito mais da hora De usar, né? Pelo menos Na maior parte das situações da partida Então acho que ela merece Estar aqui em supimpa também Já o caminhão Ele fica abaixo, né? Ele fica aqui em dar para o gasto Por quê? Ele não é bom, né? Onde tem vegetação Como a caminhonete Ele anda só direito no asfalto E ele é mais lento que esses aqui Então acho que ele fica abaixo, né? Então eu vou colocar aqui no dar para o gasto Já a nave alienígena lançada nessa temporada É um veículo que eu acho muito bom, né? Não utiliza combustível, né? Se recarrega sozinho, vou dizer assim Eu estou em dúvida entre Delícia e supimpa Vou colocar em supimpa Porque, tipo É destruída muito rápido, tá ligado? E claro, né? Também irrita muito Quando alguém está utilizando ela Contra você Mas isso não vem ao caso Quando a gente está utilizando É muito fácil até destruir uma nave, né? Tipo Claro, né? Isso deixa mais balanceado Porque se fosse difícil Ia ser muito apelão Então eu vou colocar em supimpa, né? Não acho que chega a ser delícia Como outros veículos Que eu já dei uma olhada aqui Acho que são melhores que ela Bom, o carrinho de compras É o negócio mais interessante Porque, tipo assim Como foi o primeiro veículo Lançado na história do jogo Na época, claro Era novidade, né? Todo mundo gostava de usar Era bem divertido Ia ser bem divertido utilizar hoje em dia também Mas ia ser muito inútil hoje em dia Não tem como negar Porque atualmente tem veículo Tem nave alienígena Então quem ia utilizar o carrinho de compras Praticamente ninguém Só o pessoal pra se divertir um pouco Tá ligado? E é meio inútil também No modo solo, né? Somente útil ali no modo esquadrão Modo duplo Aqui você coloca o seu teammate no carrinho Que fica bem divertido Mas vamos combinar que tem a cara do Fortnite Então eu acho bem Bem errado eu colocar em última opção Aqui o carrinho E também dar pro gasto Porque como foi o primeiro veículo Claro que ele era uma novidade Então não tem como eu colocar ali tão abaixo Tá ligado? Eu vou colocar em gosto de usar também Porque apesar dele ser mais inútil Bem mais inútil se fosse lançado hoje em dia Junto com esses carros Ele veio de uma época totalmente diferente Foi o primeiro veículo Ele também tinha aquele estilo mais zoeira do Fortnite na época Então acho que merece estar aqui na terceira posição Claro, né? Como eu disse Não se encaixa muito hoje em dia Mas tem que levar toda essa história do item em consideração também O carrinho de Golf Hum... Esse aqui Esse aqui é meio complicado, hein? Manos Eu acho que eu vou colocar em gosto de usar também Eu tô em dúvida entre supim e negócio de usar Mas acho que eu vou colocar em gosto de usar Porque é um veículo que você ficava muito exposto Eu lembro que na época, né? Ou você ficava no carrinho Ou você tomava tiro muito fácil, tá ligado? Apesar de ser um veículo bem legal também Era muito fácil você morrer nele Então vou colocar em gosto de usar O Quad e a Jato, mano Vai direto pro Delícia Não tem como Um veículo muito bom Muito bom Você destruiu a construção Você ia rápido com ele com o turbo Era divertido de usar Então pra mim o Quad e a Jato Acho que é um dos melhores veículos, né? Lançados até hoje na história do jogo Pra mim merece estar aqui no Delícia O avião Eu também tenho dúvida Entre Delícia ou Supimpa Eu vou colocar em Supimpa o avião, mano A mesma coisa, né? Que a nave alienígena O helicóptero, né? São veículos aéreos, tá ligado? Que tipo São apelões, né? A gente não tem como dizer Que veículos aéreos não são apelões Porque eles são apelões Só que O avião Você podia levar todo o seu esquadrão Era um veículo até que divertido Só que gerou muita polêmica na época Então tinha toda essa questão também Da história do item, tá ligado? Por isso acho que não merece estar aqui no Delícia Acho que fica aqui no Supimpa, né? Junto com o helicóptero A nave alienígena Enfim, né? Os veículos aéreos Tudo aqui na mesma posição pra mim Já o Driftboard Acho que é esse o nome do item Eu vou colocar em Delícia também, mano Pra mim Um item muito legal Muito bom Eu utilizava direto, né? Era muito útil de usar Você podia Pular muito alto com o item, né? Você tipo Voava com ele Era bem divertido Eu fazia altas manobras com ele também Dava pra atirar quando você andava ao mesmo tempo Então pra mim O Driftboard É ficar aqui no mesmo nível Do Quad a jato Com certeza Já o carro da OI Ah, eu coloquei aqui o carro da OI Tá ligado? Que é diferente desse carro comum Apesar, né? Da aparência ser basicamente a mesma Ele é melhor Então pra mim Vai pro Supimpa também Porque ele é melhor que esse aqui Então já tem que ficar Uma colocação acima Ele é mais rápido Se não me engano Ele é até mais econômico Tá ligado? Consume menos combustível E é muito bom, né? Hoje em dia eu pego direto Esse carro também É muito útil Então pra mim Fica aqui no Supimpa, né? Junto com a caminhonete E esses outros veículos A Ferrari é a mesma coisa Colocar no Supimpa Eu não coloco no Delícia Porque, mano A Ferrari Consome muito combustível É... Representa a vida real Tá ligado? Você anda com a Ferrari Você pega ela Não dá 30 segundos Você usa o turbo Já tem que abastecer É mais rápido, né? Que o E-Plast Então tem que ficar Com a colocação acima É mais bonita também, né? Obviamente muito bonita O som também da Ferrari É muito da hora Então acho que eu coloco aqui No Supimpa, tá ligado? Não chega a ser Delícia Mas é um veículo bem da hora, né? Que foi lançado agora no jogo O canhão Pra quem não sabe O canhão Dava pra você utilizar Pra você se movimentar No mapa também Você se arremessava Pelo canhão, tá ligado? Se lançava no caso Mas não era tão útil Então pra mim Fica aqui junto com o Tubarão Na última opção Porque, tipo assim O canhão Tinha aquela Quem jogava na época Deve lembrar, né? Você tinha que mirar Com o canhão Primeiro pra depois se atirar Era bem complicado Eu lembro que na época Até tinha algumas missões Pra fazer com o canhão De acertar alguns alvos Você se lançando com ele E era muito difícil Era muito complicado Então não era tão simples De utilizar o canhão Então pra mim Fica aqui na última opção Junto com o Tubarão A bola do Hamster Vai pro Delícia Não tem, manos Um veículo muito da hora Muito divertido, né? Você era tipo Uma desempuxadora infinita, né? Porque ficava no veículo ali Você tinha essa proteção Que, claro, né? Quando foi lançado Teve aquela polêmica Que era apelão Mas depois Já foi corrigido pela época Então deu uma ajeitada No veículo E eu achava bem da hora Nas partidas competitivas da época Eu sei que o pessoal Não gostava Porque era muito apelão Mas, né? Levando em consideração Malocasual Levando a história Do item no geral Acho que foi um item Muito da hora Lançado no jogo Muito divertido E super útil, tá ligado? Dá pra você escalar montanhas Sem gastar material Se mover pelo mapa Muito rápido Então pra mim Fica aqui, né? Junto com esses dois aqui Na classe da Delícia Bom, aqui, manos Não tem nem o que falar, né? Não tem o que falar Robô Bruto Brutos? Não lembro Manos Por que que a Epic Games Foi lançar esse item? Ninguém sabe Bom, tipo assim Lançar o item, tudo bem, né? Pra ver se a galera vai gostar Só que, manos Não deu uma semana Nem isso, né? Dois dias O pessoal já tava reclamando Só que o item Ficou a temporada X inteira do jogo A Epic Games Não deu o pé pra trás, né? Não removeu o item O que foi um erro Na minha opinião Eles nerfaram, né? Várias vezes Só que mesmo assim Continuou muito apelão A galera nem utilizava Eu lembro que No começo, né? Tinha o pessoal usando E ganhava muitas partidas Com o item Só que é o seguinte Depois de um tempo A comunidade meio que se uniu Pra bater o Brutos Eu lembro que eu entrava Direto nas partidas E ele aparecia no minimapa Tá ligado? Todo mundo ia até o robô E destruía ele Porque tinha um botão De autodestruição Eu lembro que todo mundo Destruía Até no final das partidas Tipo, quem tava utilizando Brutos Era alvo de todo mundo Tá ligado? Todo mundo se unia ali Na partida Pra matar o robô No final da partida Então Era uma união Da comunidade Pra bater esse veículo Então pra mim Com certeza Fica aqui na última colocação O barco, mano Se eu não me engano Foi lançado no início Desse capítulo 2 Só que tipo assim Ele foi super útil Na terceira temporada Quando tinha muita água No mapa Só que agora Tem a questão do combustível Quando ele foi lançado Não tinha combustível no barco Era combustível infinito Vou dizer assim E era muito bom até Eu até colocaria ele No gosto de usar Tá ligado? Só que hoje em dia Acaba muito rápido O combustível do barco Pelo menos pra mim E pra mim o barco Ele só é útil mesmo Quando a gente usa o turbo dele Tá ligado? Que você ganha muita velocidade Porque só andar de barco Normal ali Não é tão rápido Não é tão útil Porque não tem tanta água Hoje em dia no mapa Então eu acho que o barco Hoje em dia Atualmente Eu coloco aqui Em dar pro gasto Mas como eu disse Tem que levar toda a história Do item em consideração Então eu fico muito em dúvida Entre gosto de usar E dar pro gasto Aqui como eu falei O carrinho de compras É outra história Porque foi lançada Muito mais tempo atrás Então lá no jogo Era outra época Tá ligado? Então tem que levar Isso em consideração Mas o barco Pra mim Se não tivesse a questão Do combustível Eu colocava ele facilmente Aqui também Porque ele é bom Nessa questão de andar na água Só que mano O combustível dele Acho que é um ponto Muito negativo do barco Hoje em dia Eu coloco aqui Em dar pro gasto Bom aqui tem as jetpacks Eu coloquei as três Que já foram lançadas no jogo E eu não lembro Sério Eu não lembro Qual é a diferença De uma pra outra Eu acho que a jetpack Do Tony Stark Era melhor Eu não tenho certeza Mas eu acho que sim Ela recarregava mais rápido Gastava menos Bateria também Combustível Enfim Então eu acho Que eu coloco ela No supimpa Eu não tenho certeza Se era melhor que essas duas Mas eu acho que sim E eu gosto de usar a jetpack Pelo menos eu acho bem legal Um item divertido Então pra mim Fica aqui no supimpa A jetpack comum Se eu não me engano Essa aqui foi a primeira lançada É um pouco melhor também Que a jetpack do Mandaloriano Mesmo essa aqui Sendo da raridade mítica Se eu não me engano Acabava muito mais rápido A bateria dela Tá ligado Você caia no chão No caso Muito mais rápido Então eu vou colocar Essa aqui Não gosto de usar E a jetpack do Mandaloriano Não dá pro gasto Como eu disse Eu não tenho certeza Se essa aqui é melhor que essa E essa aqui é melhor que essa Eu acho que sim Então por isso Coloquei nessa ordem Se elas forem todas iguais Obviamente vai ficar tudo igual Mas enfim Colocando aqui Baseado na minha opinião E pelo que eu lembro Dos itens E por fim Então a vaquinha Como eu disse Não é 100% um veículo Mas dá pra se mover pelo mapa Você controla Então eu acho que merece Tá aqui nessa Nessa tireless também E a vaquinha Manos Eu acho um item muito divertido Eu coloco no supimpa Eu só não coloco no delícia Porque um tiro mata a vaquinha Tipo No caso Um tiro Acaba de utilizar o item Tem que esperar o item Recarregar de novo Então tem esse ponto negativo Que é muito fácil O cara atirar E você perder o item Mas é muito bom Você não toma dano de queda Você se move muito rápido Se você pega em bala Então pra mim A vaquinha Fica aqui no supimpa também Então tá aí Minas aqui Minha tireless De todos os veículos Já lançados na história Do Fortnite Eu acho que eu coloquei todos Se eu esqueci de algum Já deixo nos comentários Então tá aqui minha ordem Não sei porque lançou Obviamente né O robô bruto Fica aqui abaixo de tudo Aqui tem o tubarão Canhão Dá pro gasto O barco O caminhão O jetpack do mandaloreno Enfim A classe que mais coloquei Aqui foi no supimpa E a classe da delícia Os itens que pra mim Foram os melhores Veículos no caso Quadra jato Driftboard E bola do hamster Enfim rapaziada Essa aqui é a minha opinião Comente embaixo também A sua opinião A respeito dos melhores veículos O ranking do melhor Até o pior Já lançado na opinião de vocês E também comenta Se você achou interessante Eu trazer esse tipo de vídeo Se vocês querem que eu traga Mais tarilista aqui do Fortnite Deixa nos comentários Alguma opinião De algum tópico Que eu possa trazer No futuro do canal Beleza? Então é isso mano Se você gostou do vídeo Deixa o likezão Porque me ajuda muito Então é isso mano Valeu Falou Se eu Fui